Olá meninas, hoje vamos gravar mais um vídeo do canal Beta Power, tá bom? Estamos na primeira semana do vitrine 2, então tá assim, cheio de novidades, tá uma delícia de fazer essa gravação, tá bom? Então vamos começar com a atividade da semana, que com um pedido de 299, você conseguiu essa tigela, ela chama tigela visual, ela tem 1 litro, ela é maravilhosa, ela é fosca, e aqui ela tem uns visorzinhos, meio translúcido, pra você ver o que tem dentro, tá bom? Aí por dentro, por dentro ela é toda brilhosa, tá bom? E tem duas, porque eu tenho dois cadastros agora, o cadastro da minha filha e o meu cadastro, tá bom? Então veio uma em um e uma em outro. Com o pedido de 598, você conseguia também essa jarra aqui, essa jarra Colors, essa tá a coisa mais linda, é estampa exclusiva, viu? Também tenho duas, por conta dos dois cadastros, a pronta entrega, é aquela que não vaza, você aperta, abre, aperta, fecha, Então colocando o suco aqui, você só chacoalha, pode pôr ela deitada na geladeira, que ela não vaza. E aqui tem aquela ideia maravilhosa pra você fazer geladinho, tá? Que tem o furinho aqui, você coloca o saquinho do geladinho aqui, sai perfeitinho, rapidinho você enche. Então descobrir essa utilidade pra essa jarra aí. E também ela vem com quatro copos, que é a coisa mais linda, com a mesma estampa da jarra, tá bom? É lindo, lindo, lindo. Então tem mais três copos, então são quatro copos ao total, mais a jarra, tá bom? E tem também o PDA, que deu dois níveis, dois terceiros níveis. Então tem esse daqui, ó, das criativas, que tem uma de 14 litros, outra de 7.8 litros. A de 10 litros que tá aqui no meio, ela não vem no PDA, tá? Ela veio nas ofertas da hora, acho que por 72,90. Inclusive a Maria tá fazendo esse kit, comprou esse kit e ela pegou duas ofertas da hora, tá bom? A de 10 litros. Aí tem a de 7.8, tem a de 3 litros, duas de 1.4 e duas de 600 ml. É assim um kit sensacional esse kit aqui das tigelas criativas, tá bom? Então, maravilhoso. É, veio também, ele tá na vitrine, esse Reserved Room aqui. E ele veio no site, você pedindo no site, ele vem com uma garrafinha. Essa garrafa verde espetacular. Ela é neon, tá bom? É uma garrafinha de 500 ml. Ele na vitrine está por, deixa eu ver aqui direitinho. Deixa eu achar aqui na vitrine pra me falar pra vocês quanto ele tá. Ele tá por 99,90. Porém, no site, você ganha essa garrafa você comprando, tá? Então, quem fica com ele, eu vou passar a garrafa. Está pronta a entrega, tá bom? E é um perfume masculino. Aí, eu tenho também o Blanc. O Blanc é um perfume feminino. Que ele está também na revista por 109,90. E no site, ele tava ganhando essa maravilhosa garrafa neon também de 1 litro. Alguém tinha me falado que queria muito essa garrafa neon de 1 litro. Então, não me lembro bem. Então, você vendo o vídeo agora, você me fala. Ela era eu, tá? Porque se você comprar o perfume, você ganha ela por 109,90. Tá bom? Aí, veio também essa empilhável plus. Gente, olha pra isso. Eu não imaginei que ela era tão linda assim, ó. Aí, ela tem essa tampa de cima, né? Aí, tem essa parte translúcida. Ela desencaixa. Aí, a de baixo, ela tem uma gradinha. Olha que espetacular, gente. Ó, tem os pezinhos aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Dá. Ó, tem os pezinhos que é pra poder, se você colocar tomate. Se você colocar alguma coisa que tenha um pouco de água. Bife. Se você for colocar. Porque não serve só também pra frios, tá? Serve pra você pôr bife. Serve pra você colocar várias coisas. Temperadinha assim. E ela encaixa direitinho uma na outra, tá? Ela se encaixa direitinho. E tem uma tampinha. Eu não imaginei que era tão grande assim. Ela é grande. É muito bonita. Tá? E ela tá por 74,90, se eu não me engano, na revista. Tá bom? Muito bonita mesmo. Essa empilhável plus aqui é novidade, tá? Aí, tem também essa garrafa de um litro. Gente, ela veio numa mega oferta. Ela veio por 41,90. A vez que ela veio mais barato foi 47. Ela é de 65. Na vitrine passada verde, tava de 65. Ela veio por 47 já numa oferta. E esse é o menor preço do ano por 41,90. Ela é vermelha. É maravilhosa. Ela é linda, linda, linda. Eu tenho encomenda dela da Renata, do HC. Que encomendou ela. E encomendou também uma farofa bistrô. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E tenho encomenda dela pra última semana da Maria, minha cabeleireira. É muito bonita mesmo. Vale super a pena. Olha outra coisa que eu fiquei apaixonada, gente. Olha isso. A garrafa quadrada que todo mundo tava esperando desenhada. Essa daqui tá escrito. Fonte da juventude. Gente, ela é tão linda que ela foi destaque do meio da revista. Olha que coisa linda. E ela tá de 47 por 32,90. Ela é de meio litro. É linda, linda, linda. Então, ela tem a cordinha que facilita pra você carregar. E ela é flip top, tá? Ó. Muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Aí tá escrito fonte da juventude. Tem também a verde água. Que é essa daqui. Que tá escrito. Abasteça aqui. Aí tem uma bomba de... Poço de gasolina. Olha que coisa linda. Linda mesmo. Linda, linda, linda. Essa cor é espetacular. Eu tô apaixonada. Olha isso. Muito bonita mesmo. Ela é de 500ml também. De 47 por 32,90. É lançamento também, tá? Aí tem a da Corujinha. A Eco da Corujinha. Essa daqui é pedido da Adriana Reis. De lá do meu serviço. Ela tá super baato também. Ela está, acho que, por 27,90. Sempre vem de 36 reais. E ela veio na revista por 27,90. Então, assim, preço espetacular. Isso mesmo. Ó. De 36 por 27,90, tá? Ela é bem bonitinha. Essa daqui da Corujinha. Uma gracinha. Eu quero uma pra mim. Linda, linda, linda. Na faculdade não é só pra criança, não. Porque na faculdade cada mesa tem uma diferente. Tem pinguim, tem coruja, tem... Essa aqui tá linda. Essa lilás. Aí tem também essa daqui que chama Cordela Guava. De 310ml. Normalmente, de 310ml é 24 reais. Mas essa tava nas ofertas da hora. Não sei se por causa da cor, que é muito difícil vir, por 25, tá bom? Então, tava por 25 reais nas ofertas da hora. Eu tenho 3 a pronta entrega. Flip top também, com a cordinha, tá? 310ml. Tenho 3 a pronta entrega. Veio também a amarela, de 500ml. Tá bom? Pra quem gosta de amarelo. Eu tenho 2 a pronta entrega, tá? 30 reais cada uma. Gente, vê isso daqui? Que eu estou, assim, apaixonada. Olha isso aqui. Eu odeio segundas-feiras. O Garfield. Olha que coisa linda. Essa caneca do Garfield. E outro detalhe. Ela vai no micro-ondas. Que isso é maravilhoso. Pra você que quer esquentar leite pras crianças. Café com leite. Pode esquentar o leitinho pra fazer o Nescau das crianças. Tranquilamente que ela vai no micro-ondas. Olha a instantânea dela, gente. Olha pra isso. Nem sempre estou certo. Mas nunca estou errado. Olha só. Quem não fala essa frase várias vezes, né? Olha que gato folgado. É muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Vocês não têm noção da cor. No vídeo não dá pra ter noção da cor real. É um laranja muito bonito. Ela é instantânea. Então, olha lá, ó. Ela aperta o meio. Abre. Só apertar o meio que ela fecha. Então, é facinho. A abertura e fechamento dela é facinho. Tudo que você colocar aqui, ó. Ela é bem lisinha por dentro. Tudo que você fechar e colocar aqui, alimento seco, vai permanecer a crocância, tá bom? Bolacha, tudo. Lanchinho pras crianças. Inclusive, um vai ser meu. Mesmo que eu vender esse primeiro aqui, que é lançamento. Um eu quero pra mim que eu tenho muita coisa de bichinho assim. Porque eu amo e sou apaixonada. Estou enlouquecida com esse daqui. Lindo, lindo, lindo. Aí, veio também nas ofertas da hora esse guardado com amor. Se eu não me engano, veio de R$16,00, ó. Ele é de 140ml. Ele já tinha vindo nas revistas anteriores. Muito bonitinho. Inclusive, eu tive vários pedidos depois que saiu da vitrine e não tinha vindo mais. E ele veio nas ofertas da hora, tá? Então, eu tô com ele aqui a pronta entrega, ó. É uma tampinha verde mint. E ele é translúcido, gente. Ele é a coisa mais linda, ó. Ele é translúcido. Então, dá pra ver o que tem dentro. Tá bom? Ó, os 140ml só tem um. Eu só consegui gravar um. Queria gravar vários, mas eu só consegui gravar um. Gente, tem também uma coisa aqui que eu estou apaixonada. Olha isso. Olha pra isso. Olha pra isso. Os incríveis. Eu já tinha comprado o copo nas ofertas da hora e agora veio a redondinha de 500ml. Olha, super combina, gente. Amo coisa infantil. Amo, amo, amo. Olha pra isso. Super combina. É igualzinho. É o kit, né? Então, eu nem vou vender separado. Eu vou vender o kitzinho e está a pronta entrega, ó. Pra você presentear, pra... Nossa, maravilhoso. Amei esse kit. Amei de verdade. Tá bom? Tem também o kitzinho do Snoopy, ó. A lancheira. Aí já não é a redondinha. É a lancheirinha, ó. Que dá pra pôr lanche, dá pra pôr lápis, as crianças. Dá pra você guardar várias coisas com o copinho com o bico. Que não vaza quando você coloca ele deitado. Tá? Assim. Assim. Aí veio também, olha pra isso, gente. Que coisa mais rica deste mundo. Sal. E pimenta de mesa. Olha pra isso. Lançamento também. Gente, olha os detalhes desses desenhos do sal. Peixe. Olha. Olha que coisa linda. Olha o da pimenta. A pimentinha. A panela. Olha que coisa linda. Eles, quando estão sem a tampinha, eles se encaixam um no outro. Então, fica bem fechadinho. Tá vendo, ó? Sal e pimenta. Eu vou querer desse. Ai. Não, eu também. Esse daí eu vou querer. Então, eu tenho dele dois a pronta entrega. Eu vou pegar pra mim na última campanha. Mas é muito bonito. Muita gente vai querer ter. Então, se você gostou, já encomenda logo o seu antes que esgote. Porque essas coisas, quando é novidade, elas esgotam muito fácil. Na revista tá trinta e oito cada um. Ou se você levar os dois, saleiro e pimenteiro de mesa, sai por vinte e sete e noventa cada. Então, de trinta e oito por vinte e sete e noventa cada. Aproveitem. Porque é lindo. É maravilhoso. Então, tanto se encaixa assim, como cada um tem sua própria tampinha. O do sal tem mais furinhos. E o da pimenta tem menos furinhos. Tá vendo? Lindo, gente. Isso aqui é sensacional. Maravilhoso. Já já não lembrei de você na reunião, tá? Que derramou toda a pimenta em mim. Gente, a gente riu tanto. Ela foi na reunião comigo e derramou a pimenta em mim. Falando em Jadna, esse daqui é da Jadna, que é o Hambúrguer Expresso. Gente, olha que cor sensacional. Olha só isso. Ó, então aqui as forminhas. Ele vem com uma tampinha e elas se encaixam uma na outra, ó. Só vem uma tampinha, porém elas vão se encaixando uma na outra. E tem quatro forminhas, tá bom? Aí esse daqui é o molde e esse é o prensador. Então, como que é que é feito? É assim. Você coloca na forminha o molde e aí você coloca a sua carne aqui dentro e aí você prensa e modela. Então, você pode fazer hambúrguer fininho ou se você gostar de grosso, você pode fazer ele grosso. Nada melhor do que fazer o seu próprio hambúrguer em casa, né, gente? Você compra a carne moída ali e você mesmo que tempera, você mesmo faz, sabe o que você tá fazendo, né? Então, essa daqui, ó, é sensacional, viu? E ela tá numa super promoção na revista com a cor linda, tá? Ela tá por R$ 49,90 completo. Esse kitinho aqui completo, ó, com quatro. Mais a forminha e os moldes e tudo com a tampinha. E se você quiser forminha extra, que sempre o pessoal gosta de comprar forminha extra pra já deixar guardado, congeladinho certinho, uma tá R$ 10,00 e se você comprar mais duas, se você comprar duas extras, sai por R$ 8,90 cada. Então, já aproveita, compre e já compra as extras que você precisar, tá bom? E já pode pôr no freezer, viu? E o pessoal não tá colocando só hambúrguer aqui. O pessoal tá colocando, congelando polpa de fruta, congelando várias outras coisas nessas forminhas, tá? Porque como ela se encaixa uma na outra, fica bem vedadinha, ela é útil pra muita coisa. Aí veio também as caçulinhas. Agora, nessa vez, eu cor rosa, dessa vez, ó. Ela tá na vitrine, na cor rosa. Ela veio, se eu não me engano, por R$ 22,90, tá? Na vitrine. E eu tenho ela em rosa. Tá R$ 22,90 mesmo. A Jardina que faz coleção delas, tá? Ela pediu três, porque ela já tem três azul, três verde e três cor marsala. E agora veio rosa, ela pediu as três rosinhas também. Ela é muito útil, gente, ó. Aqui ela é translúcida, que dá pra ver o que tem dentro. Aqui meia fosquinha e por dentro ela é toda, toda, toda brilhosa. Eu tenho muitas dessas daqui e eu coloco várias sobras aqui. É arroz, é carne, sobrinha. Pra sobras é ótimo pra você conseguir colocar na geladeira, tá bom? Ela é linda. Gente, olha pra isso. Eu não aguento. Eu amo, eu sou doente, eu sou apaixonada por miniatura. Olha pra isso. Que coisa mais linda desse mundo. Esse aqui é o Kit Molhos. Esse daqui é o de ketchup. Esse daqui é o de mostarda. Olha as cores, totalmente combinando. E esse é o de maionese. Tem 200 ml cada um desse. Olha, gente, como que é lindo. Chama pra gelinhas essas daqui, ó. Toda lisinha por dentro, lisinha por fora. As tampinhas na mesma cor, combinando. Estou apaixonada. Eu que sou doente por miniatura, é lógico que eu vou querer. Uma de cada cor. Então, esse é o Kit Molhos. E ele tá com preço ótimo, assim. Então, aproveite agora. Quem gosta dessas pragelinhas, aproveite agora. Porque, ó, de 20, tá por 15,90 cada uma. E se você comprar o Kitinho completo, sai por 13,90 cada uma. Certo? Então, é agora ou nunca. Então, o meu vai ser agora. Linda, linda, linda. E fora esse que eu peguei pra mim, já. Que agora eu já quero na primeira campanha. Porque vai que não vem mais. Eu tenho mais uma Pantintegra, tá bom? Aí, veio também, no Clube de Oportunidades pra quem indicou. Como a Bianca me indicou, veio também esse daqui. Olha que coisa mais rica deste mundo. Esse daqui é o fundi, ó. Pra fazer fundi. Olha só. Aí tem essa parte de dentro, que é onde você coloca. Com água quente, pra você fazer chocolate, se você for fazer, né? Ó. Fundi express. Ó. Que lindo. Aí você encaixa essa parte aqui, ó. Encaixa essa parte aqui. Eu não tinha tirado os... Os garfinhos pra não se perder aqui no meio das coisas. Que é muita coisa. Até você tira tudo da caixa, fiquei com medo de se perder. Então, nós vamos abrir junto aqui, tá bom? Aí tem esses garfinhos aqui, ó. Que é pra poder você pegar as frutas, passar no chocolate. Ou a carne, aqueles molhinhos que faz pra o fundi. Olha, Vânia. Você que é expert em fundi aí, qualquer dia a gente vai fazer, tá? Pra comer junto, amiga. Eu amei esse daqui. Acho que dá pra prender o garfinho, que é pra esse é um negocinho. Ai, que legal. Então, eu não sei, porque eu não... Aqui se fala? Dá pra prender em algum lugar. Ah, tá. Acho que aqui, ó. Vê se dá pra deixar aqui. Aí, ó. Pra ele não ficar aí. Ai, que bonitinho, ó. Ó, dá pra poder deixar assim, ó. A Beatriz descobriu aqui, ó. Nem sabia. Por isso que tem um ganchinho atrás, ó. Muito bonitinho esse daqui mesmo. E esse é meu, porque eu quero usar, né? Não tinha ainda, já tinha visto muita gente que tem. Eu não tinha ainda, vem com quatro garfinhos. Então, esse daqui é meu. Pra fazer um fundizinho aí, bem gostoso. Ai, gente. Pode levar pra cozinha, gente. Amo. Amo de paixão miniatura. Olha isso. Refri Lime 110ml. Eu já tinha essa cor. Foi a primeira que eu peguei nas ofertas da hora. Ele é lisinho por dentro. Fosco. Amo. Sou apaixonada e doente por miniaturas. Então, eu tenho... Todas essas daqui. Na minha cozinha. Que o packzinho era duas turmalina, duas vermelha e essa daqui. Se comprasse uma, saia por 16. Se comprasse duas, saia por 13 cada. Então, o packzinho era de cores iguais. Então, eu fiquei com uma de cada. Fiquei com uma dessa. E tem essas aqui pra vender, tá bom? E agora, mais essa cor, ó. Jade, você que falou que queria cor diferente. Já chegou a azulzinha escura, tá? Você tá fazendo duas de cada, né? Eu tô fazendo uma de cada. Você tá fazendo duas de cada. Então, tem quatro dessa pronta entrega, tá? Provavelmente duas, a Jade não vai ficar. Lindo. Amo, amo, amo miniatura. Essa daqui é de 110. Essa daqui é de 250. Essas reprilhantes. O que dali vai não cair. Aí, gente, olha isso. Olha isso que eu estou encantada, apaixonada por essas aqui, ó. Essa daqui é a de flor, gente. É tipo uns galhinhos, umas florzinhas. Olha que coisa linda. Essa é de 200 ml. Parece que não focou. Tenta mostrar. Assim? Assim, né? Aperta aqui pra ver se foca. Olha que lindo. Vê se melhora. Tá ruim de focar, gente. Tá ruim pra focar, mas olha que coisa linda. Não, mas dá pra ver sim. As maiores vai dar pra ver melhor. Essa é de 200 ml. Essa daqui de 1.1. É um kit, ó. É um jogo. Olha que coisa linda, gente. Essa de 1.1. Essa daqui de 530 ml. Olha que coisa linda, gente. Ela é muito bonita. Eu, olha, eu nunca vi um kit tão lindo. Aí, essa daqui de 950 ml. Olha só. Eu pedi o kit inteiro. Porque eu fiquei tão curiosa pra ver todas as peças que eu pedi o kit inteiro. Essa daqui de 2.1 litro. Olha só. Vê se não é um sonho esse jogo. E essa daqui de 3.3 litros. Então, olha isso, gente. Olha como fica esse kit completo. Olha pra isso. Isso aqui é um sonho. Ela é linda, 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 linda. E olha, pessoalmente é bem mais, hein? Eu tinha visto na revista. Vi aqui agora. Nossa. Olhando no vídeo aí, não dá pra ter noção o tanto que é bonita. É muito bonita mesmo. Então, quem quiser fazer esse kit tá espetacular. Estão todas na promoção, tá? Inclusive, a de 530 e a de 1.1 tá no preço super bacana e todas as outras tá em oferta, tá bom? Na vitrine. Aí, também tem essas daqui, ó. Que já tinha um tempinho que não vinha. Inclusive, eu tenho encomenda dessa pra Adriana, esposa do meu primo Osmar. Ela encomendou. É a travessa redonda Artuline de 500ml. Gente, ela vai no microondas. Ela é muito útil, muito útil mesmo. Eu tenho dela, tá? Tanto pra levar marmita, como tem gente que compra ela pra pôr mortadela. Que é o tamanho certinho pra pôr mortadela, tá? Mas, como ela vai no microondas, dá pra você levar marmita. Dá pra você colocar sobras pra poder esquentar. E é um rosa quarto. Essa coisa mais linda, essas daqui. Então, fora as duas que eu vendi pra ela. Que tá aqui ainda pra me entregar. Eu ainda vou ter essas duas à pronta entrega, tá bom? Elas são lindas. Aí, eu tenho também... Essas aqui, ó. Que veio nas ofertas da hora. Veio duas por R$99,90. Então, sai R$50,00 cada uma. Essa daqui é a... Peraí. Deixa eu abrir pra vocês verem. Essa daqui tem dois litros. É a... Peraí, deixa eu ver o nome. Crystal Wear... Crystal Wear, redonda, ó. Ela tem dois litros, tá? Então, ela faz par perfeito com a de três litros, que é igualzinha. Essa é de dois, tá? Essa é de dois, essa daqui, ó. A de três litros, que é igualzinha. Eu tenho uma aqui em cima. Eu vou pegar só pra vocês verem como fica bonito, ó. Vou pegar só pra vocês verem como fica lindo. O kitzinho igual. Ó. Essa é três litros, tá vendo? Eu tenho ela na mesma cor. E essa de dois litros. Olha como que fica lindo, gente, esse kit. Então, ó. Tá aqui a pronta entrega. Eu tenho seis dessa daqui de dois litros pronta entrega. Sai R$50,00 cada uma, gente. Super, super, super vale a pena. Policarbonato. Vai ao freezer. Vai ao micro-ondas. Tem a válvula aqui pra quando ela for ao micro-ondas. Você levanta, tá vendo? Que tem uma saídinha de ar aqui no buraquinho, ó. Então, é perfeita pra o micro-ondas, viu? Micro-ondas e freezer. Sobremesa, o que você quiser por aqui. Tá bom? Então, ela é linda, 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 linda. Ela combina super também com essa tigela, com essa fruteira. E essa tigela que tá dentro, o lótus aqui, que veio com a conchinha, tá? Ela super combina. Muito bonito mesmo. Esse skit aqui. Tá tudo à pronta entrega. Pode comprar lá, depois eu guardo. Aí veio também, nas ofertas da hora, essa skit. Aqui tem feijão. Esse é o jeitozinho, de 400ml, tá bom? Então, muita gente tava esperando. Aqui tem feijão. Só que eu só tenho uma. Só consegui gravar uma de 400ml, tá bom? Nessa cor linda mesmo. Muito parecida mesmo com feijão. Coisa linda. E veio também essa de 900ml. Aqui tem feijão. Essa eu peguei no clube de oportunidades por indicar. Então, tem a de 500ml e tem essa daqui de 900ml. E aí, numa cor, ó, pode ver que é uma cor diferente. Meio alaranjadinha, assim, meio laranja. Aqui tem sopa. Olha que coisa linda, gente. Então, você já sabe. Você colocando, são peças de freezer. Você colocando no freezer, você já sabe o que tem dentro. Então, pra quem gosta de congelar sopa aí, ó. Aqui tem sopa. Que coisa mais linda. Essa também é de 800ml, tá bom? Esse é o jeitoso. Aí, gente, olha isso. Ai, as meninas não servem, sabe o tanto que eu queria ver isso aqui. Olha que tchucinho mais lindo. Esse é o escorredorzinho, gente. Acho que ele tá por 27,90 na revista. Olha que coisa mais linda. Como todo mundo falou, ele é pequenininho. Ele cabe uma instantânea aqui dentro. Olha a de 500ml, o tamanho que fica. Ó, pra você ver. Ele é muito bonitinho. E ele combina super com esse daqui. Pega aqui pra mim, Bia. Combina super com esse daqui, ó. Com esse escorredor que é o tamanho normal. Olha que lindo. A cor é um pouquinho diferente só a cor. Olha como que fica lindo o kitzinho. Óbvio que eu vou pegar um pra mim, né? Desse pequenininho. Eu tava sonhando pra ele vir. Então, tem mais dois a pronta entrega, tá bom? E tem pedido pra revista também. Como essa é a primeira semana, Então, tem mais... Tem mais pedidos pra semana, tá bom? Tá aqui, ó. Aí, ó. Desse aqui tem peixe, ó. O Eduardo me pediu um. E a Jurema me pediu dois. Gente, é um azul a coisa mais linda desse mundo. Então, se você quiser, você aproveita e peça agora. O aqui tem carne e o aqui tem frango. Que já passou do lançamento, eles já foram pra 74 reais. Esse daqui tá 54 nessa vitrine enquanto é lançamento. Porque na próxima já vai ser 74 também. Então, quem quer, aproveita. É 1.4 litros. É grande, dá pra você colocar. E tudo escritinho, gente. Fica muito organizado o seu freezer. Eu peguei o aqui, tem frango. Mas acabei vendendo, porque minha cliente quis muito. Aí, o aqui tem carne, eu tirei. Tinha pegado dois. A menina quis também. Eu acabei passando um meu. Fiquei com um só. Mas nessa vitrine, eu quero ficar com pelo menos dois. Nesse aqui tem frango. Aqui tem peixe, desculpa. E quero fazer a coleçãozinha, pelo menos dois cada um. Porque a gente compra muito, né, cara? Então, tem que ter. Mas é muito bonitinha. Aí veio também, do Integrando Corações, essa jarra púrpura. De dois litros também. Olha que cor espetacular. Quem comprou uma dessa foi o Eduardo. Lá do HC. Linda, linda. Aquele mesmo esquema que dá pra você fazer geladinho aqui, ó. Põe o saquinho aqui embaixo. Joga aqui e sai certinho. Tá? Ela também veda bastante. Não deixa cair, ó. O suco, você não precisa de colher. É só chacoalhar aqui. Tá bom? E pode pôr deitado na geladeira. Essa aqui, púrpura, é um roxo. Ela está à pronta entrega também, tá? Aí, olha isso, gente. Muita gente querendo. A Milena queria. A Adriana Reis queria. Garrafa de dois litros. A Letícia, uma amiga da minha filha, queria. Porém, eu consegui gravar uma só. Peguei no Clube de Oportunidades, tá? Então, essa de dois litros está pronta a entrega. Eu vou avisar pras meninas que queria, pra ver quem vai ficar, tá bom? Ela é um verde mint, a cor mais linda deste mundo. Linda, linda, linda. Eu tenho essa de dois litros em neon. Aí, agora veio num verde mint. Aí, também veio essa lancheira aqui, ó. Eu peguei nas ofertas da hora. Essa lancheira do dinossauro. Como as crianças estão voltando às aulas, ela é branquinha, ó. Cabe lápis, lanche, o pão fuma aqui vai ficar direitinho. Olha que cor linda. Ela é branca. E o dinossauro, a maior parte aqui é verde, com o dinossaurinho desenhado, gente. Ela é linda, 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 linda. E eu peguei duas dela, tá? Então, tem duas a pronta entrega. Adoro coisa infantil, adoro coisa de bichinho infantil. Muito bonitinha. Aí, também tem a Basic Line dos divisórios, ó. Ela já tinha visto nas revistas anteriores, ela já tinha vindo, tá? Ela está com R$ 26,90. Peguei ela também. Está pronta a entrega. Ela é muito bonitinha, bem útil mesmo, tá bom? Vendi bastante. Vendi para a Jurema, vendi para a Márcia, vendi bastante dela. Vendi para a Michele dela também, tá? Que ela é bem útil, muito bonita. Eu estava procurando aqui agora... Esse Porta Cereais aqui, ó. Gente, olha que cor linda. De R$ 57,00 por R$ 39,90. Margarita, olha isso. Quem comprou, comprou para pôr farofa. Ela também dá para possuir trilhos, se você quiser, tá? Então, tem aqui, ó. Muito fácil, ó. É translúcido, dá para ver o que tem dentro. E tem visor, gente. Ó, visor é essa parte mais clara, brilhosa aqui, que dá para você ver o que tem dentro. Essa tem 850 ml. E tem também, ó, esse Porta Cereais com a tampa rosa. Olha que enorme. Tem o visor também aqui na frente, tá? Aqui é um pouquinho fosco, mas tem o visorzinho. Dá para você saber exatamente o que tem dentro. Olha isso. Que linda. Também está com sucrilhos ela na revista, mas tem muita gente que está me pedindo para pôr, sabe o que? Sabão em pó, amaciante, comida de passarinho, comida de cachorro, comida de gato. Então, ela é muito útil. Ela é de 3.1 litro. É grandona, tá? Dá para pôr bastante coisa aqui. Para quem vai ficar com aqueles modulares do Béia que vai vir, o próximo Béia, que está sensacional. É lógico que eu quero um kit daquele de modulares. Ó, essa daqui também vai super ajudar aí nessa parte dos modulares. Ela é linda, 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 linda. Aí, gente, olha isso. Ai, não aguento. Olha a exata, que cor que veio. Eu tenho a exata transparente essa parte. E aqui a tampinha dela é rosa. Mas essa veio mint. Que cor linda. E ela tem escala, tá? Até 1 litro, ó. Ela é de 1 litro essa jarra. Aí, tem a escala de medida na própria peça, que não solta. Ó, aí tem esse bico aqui. Na minha, eu uso com leite. Eu coloco leite, tá? Vem leite na cesta, aí tem que fazer aquele leite. Eu mexo com a colherzinha de silicone. A minha eu uso para leite. Para leite, para chá. Coloco muito chá nela também, tá bom? Ela é muito, muito, muito linda. Daí, trava aqui, ó. De 1 litro, essa é exata. Tá na vitrine para vender para R$43,90, se eu não me engano. Aí, tem essa tigela outdoor, gente. Olha que coisa linda. De 1 litro e meio. Também veio no clube de oportunidade para quem indicou. E eu tenho ela pronta, entrega, duas. Olha o visor, gente. Que coisa mais linda. Quem comprou os copos foi a Mônica do HC, comprou um. A Rosângela comprou outro. Eu vendi super bem. Minha mãe ficou com um. Eu vendi super bem os copos outdoor. Agora, veio a vasilha. Olha aqui, que espetacular, gente. Olha o detalhe dessa tampa. Olha isso. É toda trabalhada. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha. Eu já pedi, porque eu sabia que ela ia ser linda. Translúcida. Então, o que você pôr aqui dá para ver. É uma peça assim, ó. Espetacular. Linda, 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 linda. Aí, tenho também a tigela cristal, que eu super vendi bem. Por isso que eu peguei. Então, eu peguei. Então, eu tenho duas de 1 litro, tá? 1.1 litro. Olha isso. Que coisa mais linda. Pega para me pegar os nomes dessas aqui, as que estão fechadas. Cristal. Olha isso, gente. Essa tigela é sensacional para uma maionese, para tudo. É uma de policarbonato, das que eu acho mais bonita. Ela é linda, 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 linda. É assim, chegando e vendendo. Elas não ficam. Inclusive, tem até ali para me entregar para a Lena, de tal, bater a dela. Lena, a sua está aqui, viu, amor? Já nas suas caixinhas. A sua está aqui. Tanto a grande, quanto a pequena. Está tudo já embaladinho para você, tá bom? E essa é a de 3,5 litros. Gente, olha para isso. Que coisa mais espetacular. Que peça encantadora. Essa peça aqui, eu faço questão de abrir. Porque ela é uma peça assim, muito, muito, muito bonita mesmo. Então, ela é translúcida. Parece vidro, de verdade. Parece que você está pegando um vidro de tão linda que ela é. E aqui é fosquinha, ó. Realmente é das policarbonato, que é muito parecido com o vidro, viu? Chega bem próximo do vidro. Amo fazer os vídeos de lançamento, porque, nossa, são as coisas lindas. Essa não é lançamento, mas como ela estava nas ofertas da hora, eu não deixei de pegar. Porque ela vende muito, muito, muito bem. Maravilhosa. Supercaixa de 4,3. Essa daqui é a supercaixa. Essa é de 4,3. Lembra da de 10 litros? Supercaixa de 10 litros? Essa é a de 4,3. Ótima para pôr alface, para pôr cheiro verde. Hoje mesmo, eu limpei minha geladeira. Já postei foto lá no meu status, para quem me tem lá. Tanto no Beta Power, quanto no meu particular. Eu postei lá tudo, minha geladeira limpinha. Já tudo com as minhas verdurinhas. Ela tem grade, gente. Então, dá para você colocar aqui. Você põe aqui, escorre. Está vendo? E ainda não tem contato com a água. Então, não estraga seu alimento. Tanto para pôr verdura, como para pôr legumes. É maravilhosa. Eu, lógico que eu vou querer uma dessa. Porque eu tenho uma de 10 litros. Estava pensando de pegar outra de 10, mas vou pegar uma dessa aqui também. Porque ela é muito, muito, muito boa. E conserva realmente, viu gente? A alface fica mais de três semanas aqui. Eu falo por experiência própria, porque eu uso. Ó, aí tem um visorzinho aqui. Mas a minha é amarela de 10 litros. Essa mint é espetacular. Linda, 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 linda. Estou apaixonada por ela. Aí tem também a Vint Smart. Essa daqui é 4.4. Gente, essa Vint Smart, ela esgotou. Quando ela veio na vitrine, a T.M. tinha pedido dela, esgotou. T.M., ó. Estou com duas a pronta entrega. Veio, tá, amigo? Consegui pegar nas ofertas da hora. Olha como ela esgotou. Eles colocaram elas na oferta da hora. Olha que coisa mais linda. Aí ela tem esse sistema aqui que controla. Ó, ó. Pouco ar, muito ar e nada de ar. Tá vendo? Essas bolinhas aqui indicam. E aqui no alimento, que é aqui, ó. Indica também, ó. Que bolinha que vai ser, ó. Metade, inteiro. Tá vendo? Pouco, muito e nada de ar. Aqui nada de ar, ó. Pra conservar esses alimentos, nada de ar. Pra esses aqui, ó. Todo aberto. E pra essas daqui, ó. Tá vendo? Todo fechado. Fechado, metade, nada de, de, de... É muito bom. Muito boa mesmo. Ela é linda. Ela é de 4.4. 4.4. 4.4. Tá bom? Ó, time. Se você quiser, veio e tem mais uma pronta entrega. Aí tem também, gente. Olha isso. A de farofa bistrô. Que a gente esperou tanto. Não é. A gente tava achando lá no serviço que era uma tampa laranja da cor do feijão. Veja, não é, meninas. É meio... É um laranja, mas bem forte. Quase meio que um marronzinho, assim. É a cor mais linda deste mundo. Olha isso. Farofa bistrô. Então, uma da Rosângela, uma da Adriana. Uma minha, lógico. Aí eu acho que a Maria vai querer também. Eu tenho que ver direitinho as pessoas que vão querer. Eu sei que a Renata também pediu uma. E... Teve mais gente que pediu. Depois eu vou ver aqui. E a Paloma, a mãe do Lucas. Lá do HC também pediu uma. Dessa farofa bistrô. É linda, 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 linda. E eu vou pegar várias pra deixar pronta entrega. Aqui tudo da bistrô. Todo mês a linha bistrô vem uma coisa em promoção. Tanto a bistrô quanto a linha preta e branca. E aí, tudo que eu pego um monte eu acabo vendendo. Eu peguei muito fubá, que veio por 32 reais. Já foi tudo. Eu até tive um pedido extra que tem duas a mais pedido. Eu espero que venha nesse pedido extra. Se vier, eu vou ter duas a pronta entrega, tá bom? Vende tudo depois. Depois que passa a vitrine, o povo procura, gente. O pessoal procurou. Aqui tem carne e eu não tinha mais. Pedem muito, muito, muito depois que passa a vitrine. É uma pena a gente não ter dinheiro pra comprar aquele monte. E deixar isso de estoque. Que aí depois que passa, todo mundo quer, tá? Então, a de farofa tá nessa vitrine. Aproveita. Ela tá muito barato, gente. Ela tá 27,90, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. 27,90. E aí, da linha PB. Preto e branco. Quem me pediu foi a Amanda. E a Iracy. A Iracy não quer pra agora. Então, eu vou pedir na próxima semana. E essa daqui é da Amanda. Olha que coisa linda. Loucos. Loucos por tapoé. Almoço em família. Ela é toda escrita. Bacon delicioso. Cebola. Ovo. E olha os desenhinhos. Churrasco. Feijoada. Aí escrito. Farofa. Frango assado. Tudo combina com farofa, né? Ó. Farinha de mandioca. Almoço em família. Gente, é muito bonito. Aí tem salgada. Sequinha. Ervas. É linda. Linda, linda, linda. Essa linha preta e branca, ela é toda escrita. Ela é maravilhosa. Pra quem é mais discreto, gosta dessa. Eu que sou mais cheguei, gosto da linha Bistrô, que tem as tampinhas todas coloridas. Aí temos também essa espremedor, que normalmente quem compra as redondinhas e quem compra as... Essas aqui, ó. Essas redondinhas de 500ml. Caçulinha também. Aquela caçulinha que eu mostrei, rosa, cabe. Um espremedorzinho. Eu sempre dou de brinde, ó. É esse espremedorzinho aqui. Então, eu pedi 5, tá bom? Pra dar de brinde pra minhas clientes que compram essas peças. Ou quem não compra também, que quer um espremedorzinho que se encaixa. Ah, ela encaixa perfeitamente também nessa do Bé Café da Manhã, ó. Essa daqui de 1 litro. Essa daqui de 1.1 litro, que eu tô vendendo a 39 reais, tá bom? Eu tô vendendo separado as coisas. Aí veio nessa cor espetacular o porta-colher. E tá só aumentando meus acessórios. Porque essa cor eu não tenho, então eu só pedi um... Devia ter pedido uns 5, né? Só pedi um, então esse é meu. Se vir mais essa cor, depois alguém quiser, eu dou de brinde, tá bom? E veio o porta-paca. E na realidade, eu coloco as fazinhas de patê em cima da mesa pra não sujar, ó. Veio também nessa cor linda. Eu já peguei o meu, lógico, lógico, lógico. Eu tô fazendo coleção. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês, tá? Que eu faço coleção desses acessórios aqui. Toda cor que vem diferente eu pego pra mim. Aí veio também, ó, a sigelinha. Pega pra mim uma dessa cor. Que eu peguei pra dar de brinde, ó. Elas vieram na mesma cor, não mudaram a cor, tá? Eu peguei 2, 4, 5, que é essa cor aqui, ó. É um lilásinho bem claro, tá? Eu dou de brinde pros minhas clientes também. É a mini tigelinha maravilhosa. Ai, que coisa mais linda, gente. As minhas eu coloco comprimido. Tem colegas que colocam sal nela pra poder levar pro serviço. Que ela é tiuquinha, mas ela veda bem, tá? Ela faz um chaveirinho aqui e ela veda bem. Você pode tampar que não cai o que tiver aqui dentro. Linda, linda, linda. E tem também as pazinhas do papel. Que eu tenho aqui aberta. Eu compro também pra dar pra minhas clientes, tá bom? Eu ponho tudo no saquinho de presente, assim, ó. E sempre mando um brindinho pra elas, ó. Eu faço assim os saquinhos de presente, ó. Mando um brindinho pra elas. Tem também, ó, separador de gêmeos, ó. Aí, peguei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco separador de gêmeos também. Pra dar de brinde pra elas. Essa cor eu já tenho, então eu não peguei, tá? Pros meus acessórios. Eu só pego quando a cor é diferente. Aí, pedi também de amostra dois... É... De Pioceano. É 4ml essas amostrinhas, tá? Eu peguei de várias. Inclusive, eu tenho do Blanc. Que como eu deixei pronto o entrega, o Blanc, que eu peguei a amostra dele. E peguei a amostra também do outro masculino, tá bom? Que é pra poder vocês sentirem o cheiro. Pra ver se vocês gostam. E acabou, né? Acabou. Tá. Ah, o arroz de dois quilos que eu não mostrei? Eu acho que não. Não lembro de ter mostrado. Gente, eu chego o arroz de dois quilos. Que todo mundo estava esperando, ó. Só tava liberado dois por consultor. Como eu tenho dois cadastros, quatro por consultor. Aí, lá pro finalzinho, quando tava acabando já, os pedidos liberaram mais. Então, liberaram cinco em cada cadastro. Então, eu tenho dez. Um já é da Jadna. Que ela queria muito de dois quilos. Ela nem comprou de cinco quilos. Ela só comprou o feijão. E um é da Rosângela. Então, eu tenho oito a pronta entrega. Aproveite. Arroz de dois quilos que todo mundo queria, tá? Ele veio nas ofertas da hora por quarenta e nove e noventa. Cinquenta reais. É uma coisa assim, tá bom? Eu vou passar nesse mesmo valor. Então, aproveite. Tá bom? Que muita gente tava esperando esse arroz dois quilos. Tenho pronta entrega oito ainda. Sete. Que eu vou ficar com um pra mim. Eu tenho de cinco quilos, de dois quilos. Eu não tenho. Eu vou ficar com um pra mim. Que eu faço a coleção da linha Bistrô inteira. Tá bom? E é isso. Tenho muita coisa em policarbonato. Pra vocês que querem, chama no WhatsApp. Tá aqui no... Na descrição do vídeo tem o número. Nos chame, nos procure. Que eu falo preço, falo valores. Quando eu posso atender, eu já atendo de imediato. Quando não dá, porque eu trabalho à noite no HC. Eu atendo assim que possível, tá? E a gente sempre procura postar nos status do WhatsApp. Tanto no meu, quanto no do Betapower. Todas as novidades que eu tenho. Obrigado pela paciência, por tudo. E continue curtindo aí. Vai ter sorteio pra quem comprou na vitrine 2. Então, nos procure e compre na vitrine 2, tá? Qualquer valor. Nos ajudando. Você tá participando do sorteio. O sorteio passado foi uma queijeira. Do Beia Café da Manhã, tá bom? Então, assim, não é coisa boba. Eu sempre tento dar uma coisinha legal pras pessoas que comprou. Em todas as vitrinas eu vou fazer sorteio. Um beijo. Obrigado por tudo aí. Curtam, comentem. Amo ver os comentários de vocês. Inclusive, os comentários de crítica. Porque é assim que a gente cresce, né? Você não tem que ter só elogio. Você tem que ter as críticas também. Tem que aceitar, né? E tentar arrumar, consertar. E assim a gente vai levando a vida. Tá bom? Beijão. Curtam, compartilhem. E se inscrevam aí no canal, tá? Que vai ter sorteio também pra quem se inscrever no canal quando a gente atingir um certo número de inscritos aí, tá bom? Aí a gente faz um outro sorteio. Beijos. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.